Olá, bem-vindos de volta a este canal. Se você ainda não me conhece, meu nome é Grace e neste canal nos colocamos livros, filmes e sérios no divã para fazer aquela análise. Hoje eu separei aqui uma obra-prima para a gente conversar. E é este livro aqui, Psicose. E eu sei que pelo ano de publicação aí dessa obra já foi falado de tudo pela internet. A abordagem que eu proponho aqui de a gente fazer uma análise mais completa, com spoilers inclusive, que eu proponho aqui com esse vídeo é nós fazermos aí uma análise mais psicanalítica da obra. Dessa forma nós seremos capazes de conhecer o Novo Base de uma forma muito mais profunda do que quem sabe você já viu por aí. Se você gosta desse tipo de análise, reflexão um pouco mais humana, um pouco mais profunda, este é o lugar certo para você. Não deixe de se inscrever no canal, ativa já o sininho, já deixa o seu like, que assim você ajuda a aumentar o alcance do canal. Então quem é Robert Bloch? Sido como Robert Albert Bloch, ele nasceu no dia 5 de abril de 1917. Era um norte-americano que ganhou aí notoriedade no meio literário por conta dessa obra aqui. Embora ele escrevesse bastante ficção científica, fantasia, o que realmente deu a ele o nome foi Psicose. Afinal, essa obra aqui, ela foi publicada a primeira vez em 1959, pois acabou sendo adaptada por ninguém mais, ninguém menos que Hitchcock. A partir ali da década de 40, ele começou ali a se interessar um pouco mais pela mente dos psicopatas. Para essa obra aqui, ele usou aí um dos assassinos em série mais macabros dos Estados Unidos, conhecido como Ed Game. Ed Game não inspirou apenas psicose, ele também inspirou o Massacre da Serra Elétrica e também o Silêncio dos Inocentes. Foi um psicopata que surgiu na década de 50 e que assustou os Estados Unidos aí por conta da sua crueldade, que é comentado até nos dias de hoje. Ele assassinou, ele desmembrou mulheres de forma muito macabra, ele usava suas peles para fazer máscaras, os ossos para usar como utensílios de cozinha. Ele fazia inclusive enfeites ali com seus membros. Então foi uma coisa pavorosa que assombrou ali os Estados Unidos. E aí então, a cabeça do autor começou a fervilhar ali com muitas ideias. Aproveito para apresentar essa edição que está impecável, como tudo que a Dark Side faz, é uma das editoras aí que tem as edições mais lindas do mercado. O tamanho da fonte é perfeita, com bom espaçamento, com margens bem confortáveis. Os capítulos também são muito curtos. Antes de começar, cada capítulo tem arte aqui, páginas pretas. Cada capítulo é muito bem separado. As páginas são grossas e de qualidade. Então se você marcar ali, passar o marca-texto, fazer qualquer anotação, não vai passar para o outro lado. E o mais incrível é que nas páginas finais do livro, nós temos fotos de cenas do filme de 1960. Incrível! Isso aqui é uma edição para colecionador mesmo. Já no começo da história, nós temos Mary Crane, que rouba ali da imobiliária que ela trabalha. Ela rouba um dinheiro, 40 mil dólares. E ela faz isso porque o namorado dela, o Sam, ele está quebrado. Ele tem uma loja de ferragens, mas não vai muito bem, ele tem muitas dívidas. Então, pensando em ajudar ele e tentar fugir com ele, viver a vida dela com ele, esse dinheiro que era para ela levar no banco lá, depositar para o seu chefe, recebe a ordem de ir ao banco ali na sexta-feira, ela diz que não está se sentindo muito bem e pede para ir para casa. Então, o chefe libera ela, diz que ela pode ir para a sua casa depois que passar no banco. Então, isso ela ganha ali dois dias de folga para ela poder fugir. Mas ela também não fala nada para o Sam, ela vai por conta própria. O caminho até ela cria ali todo o discurso, como é que ela vai explicar para o Sam o que ela fez e por que ela fez. Então, ela está se planejando depois para contar para ele. E nesse trajeto, começa muita chuva, muita chuva. E ela precisa, então, parar em algum lugar, porque ela está se sentindo perdida na estrada. Nesse momento que ela acaba encontrando o Bates Motel, que é onde ela resolve, então, chegar e passar a noite. Que ela possa, então, seguir sua viagem depois de forma mais tranquila. Hotel esse que é de um homem que está ali na faixa dos 40 anos de idade, que vive com a sua mãe, ali numa casa, ao lado do hotel, ali muito próximo, e ele administra esse hotel. Então, o que parece ali que é apenas um hotel familiar e completamente inocente, percebemos que acaba se tornando algo completamente horripilante. Eu assisti o filme, que foi gravado em 1960, assisti também a série baseada nessa obra. Eu consegui fazer essa inter-relação. Psicose é uma lenda do cinema, inclusive, algo bem interessante, uma curiosidade bem interessante sobre isso, é que Hitchcock mandou comprar todos os volumes que tinham deste livro, para que as pessoas não soubessem o final. E queria que causasse realmente um suspense quando a pessoa assistisse. Olhando as psicoses, sob uma perspectiva psicanalítica, nós observamos fortes elementos freudianos em Norman Bates. Conforme eu fui lendo a obra, eu fui percebendo, e também no filme isso aparece um pouco, mas eu acredito que na série Motel Bates, e isso é mais explorado, é essa questão do complexo de édipo mal resolvido. O que nada mais é que aquele desejo que ele continua sentindo pela sua mãe, apesar já dos seus 40 anos de idade, continua ali latente. Por que isso é importante, a gente pensar nesse complexo de édipo? Porque essa fixação que Norman Bates alimenta durante a sua vida pela sua mãe, é o fator propulsor dessa psicose que ele vive. Avisei anteriormente, vai ter spoilers do vídeo, para que a gente possa fazer essa construção do pensamento, vai ser necessário falar abertamente no filme. Então terão spoilers, isso é natural. O que a gente percebe, o que fica aqui subentendido? Que a mãe de Norman Bates, ela era uma mulher muito dominadora, ali fanática, religiosa. Então ela gostava de ter ali Norman Bates sob o seu controle. Norman Bates acaba se tornando fascinado pela sua mãe. Tudo que mesmo depois da sua morte, ele precisa trazer ela à vida, assumindo então a sua personalidade. Dentro da psicanálise, a gente entende o bebê como algo fusionado com a própria mãe. Principalmente ali, nesses primeiros meses de vida, o bebê não tem a consciência de que ele é separado da mãe. A mãe é o seu mundo, e ele se entende como uma parte dela. Norman Bates se sente exatamente como esse bebê. Simplesmente não pode tolerar um mundo onde sua mãe não faça parte. Então o que ele faz? Ele começa ali a ser a própria mãe, seguido de lapsos de memória. Dentro das teorias freudianas, nós temos ali a mente como dividida entre id, super ego e ego. E quando nós observamos psicose, nós vemos que a mãe de Norman Bates, nada mais era que a representação desse super ego. O que o super ego faz? Ele é aquele que culpa, é onde nós temos ali as nossas limitações, onde estão nossos valores inseridos. Tanto os valores da sociedade, como os valores religiosos, que aqui nós temos que levar em consideração a mãe dele, que ela tinha isso muito arraigado nela. Então é uma personalidade que está o tempo todo puxando ele para trás. Porque era necessário que esse super ego estivesse em equilíbrio com as outras partes da psique, mas não é isso que está acontecendo. Esse super ego está desenfreado, ele está dominando, aprisionando a vida de Norman Bates. Norman Bates não consegue viver seus desejos, ele vive constantemente sendo reprimido, sempre sob sombra dessa mãe que estaria ali, proibindo ele de fazer qualquer coisa que ele queira fazer. Quando ele está ali no papel da mãe, quando ele está sendo a mãe, ele sente inclusive repulsa a todas as mulheres que poderiam de alguma forma atrapalhar essa fusão, essa união que ele tem com a própria mãe. Tal qual, lá no desenvolvimento psicossexual, lá atrás, lá na infância, ele poderia inclusive ter atribuído ao próprio pai este lugar. Esse lugar de intruso, por assim dizer, que foi algo que ele fez depois, ele repetiu depois, ali quando aparece um pretendente para a mãe, e ele pega a mãe com essa outra pessoa no quarto e ele resolve matar os dois. Você percebe que o que ele deseja fazer é ter a mãe para si. Ele não quer dividir ela com ninguém, nem que para isso ele tenha que matá-la. Norman Bates transforma todas essas questões que ele tem ao longo da vida, mal resolvida, todas essas questões conflituosas, em um transtorno dissociativo de identidade. E você sabe que esse transtorno está muito associado a crianças que sofreram algum tipo de abuso, tanto sexual como físico, ou sofreram algum tipo de trauma muito forte na infância. A série Motel Bates aparece logo no começo, quando ele então mata o pai para proteger sua mãe. Isso até poderia ser um motivo de um trauma muito grande logo na infância. Porém, no livro não faz a referência que isso realmente tenha acontecido. Mas é fato que seria aí uma boa explicação para justificar de onde saiu o estado psicótico de Norman Bates. A construção da narrativa, ela vai indo para um lado, que depois que ele mata Mary, ele vai então cometendo um crime após o outro. Ele soube um pretexto, mas real, de que ele estaria fazendo isso para proteger a sua mãe, que a sua mãe não está ali muito bem, e que ela acaba fazendo coisas que ela não tem controle. O que ele está fazendo ali, está se colocando no lugar como protetor daquela família, e ele precisa cuidar da mãe. Para Bates, isso é real. Isso é, essa fantasia que ele vive, na cabeça dele, ele está fazendo pelos melhores motivos do mundo. A gente percebe que ele não encara a morte da forma como nós encaramos. É como se ele se dissociasse, realmente, do sentimento que uma morte pode causar. Afinal, quando nós falamos de psicose, um conceito que é muito interessante ter em conta é que a psicose, a pessoa não tem contato, ela perde o contato com a realidade. Essa história que ele está vivendo ali, para ele, é real. Toda essa narrativa que ele criou para si mesmo, é real. Nesse sentido, não é correto dizer que ele é um psicopata, apesar de tudo. Eu já vou te explicar porquê. Todo psicopata tem consciência do que ele está fazendo. O psicopata tem consciência dos seus atos, eles são manipuladores, eles não têm empatia, eles não têm envolvimento emocional nenhum. Um dos sinais que confirmam isso, além de saber que existe esse apagão enquanto ocorrem os crimes, uma das outras coisas é que, quando ele percebe que alguma coisa aconteceu ali, ele não tem consciência do que foi, ele lamenta por aquilo que a mãe fez. Ele se sente mal. Ele tenta resolver ali o que a mãe fez. Sem contar que tudo que ele está fazendo é em prol de alguém. De alguém, está cuidando de alguém. Ele está tentando proteger alguém. Existe ali um envolvimento emocional, que não é característico de alguém que é psicopata. O psicopata, ele não se importa com ninguém além de si mesmo. O fato dele estar uma hora sendo ele, outra hora sendo a mãe, uma hora ele tendo controle de si, outra hora não tendo controle de si, faz com que Norman não pense em grandes planos para ludibriar ali as pessoas, ou para não levantar nenhuma suspeita. Ele vai deixando muitas pontas soltas, ele não é cuidadoso, então tanto que logo chegam até ele. E fazendo um link com aquilo que eu falei sobre a morte não ter o mesmo significado para ele, do que tem para nós, por exemplo, é que o ápice da psicose dele, podemos dizer que é quando ele desenvolve o hábito da taxidermia. Para ele, o ato de empalhar animais tem um significado muito mais profundo. Ele meio que se sente ali onipotente quanto à morte, porque ele percebe que a morte física poderia não ser o fim, já que ele teria ali uma forma de conservar aquele animal para sempre ao seu lado. Nada tiraria aquele animal que estava ali com ele da sua vida. Ao mesmo tempo que esse animal não teria mais o controle de si mesmo, estaria ali sob o controle dele sempre, de forma permanente. Então ele acaba usando essa taxidermia como uma sublimação, que é o mecanismo de defesa, que pega então toda essa energia que ele tem de agressividade, e acaba usando isso para outra finalidade. Podemos dizer que, de certa forma, essa foi uma atividade que conseguiu ali manter o Norman Bates sob controle. Porém, chega um momento que essa realidade paralela, ou essa psicose, toma ali o comando da vida dele. E ele já não consegue mais dissociar. Ou seja, ele não consegue voltar a ser ele mesmo. Então ele acaba chegando ali ao ponto de construir e querer ficar nessa nova realidade, ser a sua mãe, manter a sua mãe ao seu lado, sem ela e nem ele destruir esse elo. Sem nada ali para impedir essa fusão. Psicose é uma obra tão interessante, porque existem muitas outras camadas, que podem destrinchar muita coisa e ir descobrindo mais e mais. Vale muito a pena fazer esse mix de livro, série e filme, para entender de uma forma mais completa o que realmente tem ali, todos esses elementos. E acho que, como poucas obras aqui, nós conseguimos ver Freud na prática. E aí, você já leu Psicose, já assistiu o filme, já viu a série? Deixe nos comentários aí o que você achou. Deixe comigo nos comentários, aproveita e deixa já o seu like. E não esqueça, nos vemos no próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho